Caros deputados, queridas deputadas, as mulheres deste país estão ocupando o seu espaço e não vão admitir, em hipótese nenhuma, que em nome de qualquer demagogia se ofenda a sua dignidade. Mas eu queria aqui neste momento me dirigir às mulheres de todo o Brasil para convidá-las para a Conferência Nacional da Saúde da Mulher, que se iniciou a sua etapa municipal neste mês de março. Há 30 anos, senhor presidente, querida deputada Keikoto, se realizava a primeira Conferência Nacional de Saúde da Mulher. Em 1986, se dizia, numa frase simbólica, de que as mulheres adoeciam por serem mulheres. Esta conferência, que se realizará em agosto de 2017, este ano, sua etapa nacional será antecedida pelas etapas municipais, que já se iniciou e que termina no dia 20 de maio, a sua etapa estadual, que vai até junho de 2017, culminando com a sua etapa nacional. Temos que ter a delicadeza de absorver os homens em nossa conferência. Por isso, deputado Edson, haverá delegados homens no percentual de 40%, 160% das mulheres, porque nós queremos que os homens estejam incorporados nas nossas lutas. Temos prioridade, sim. A conferência, segundo o Conselho Nacional de Saúde, aponta como eixo de sua realização os desafios da integralidade para a equidade. O que significa isso? Nós temos que fazer uma análise das estratégias para a atenção integral à saúde da mulher. Nas suas diferentes dimensões, os seus direitos sexuais e reprodutivos, compreendendo aqueles que querem acelerar a sua reprodução e com a ajuda do SUS, compreendendo aqueles que querem interromper por circunstâncias sociais e biológicas, compreendendo a prevenção ao câncer, ao combate à mortalidade materna, à necessidade de se atender às doenças profissionais, à necessidade de atender às mulheres vítimas de violência contra a mulher, que assume uma dimensão muito ampla. E aos próprios fenômenos da subjetividade urbana, com um país, com um mundo completamente ameaçador com a nossa sensibilidade e a nossa subjetividade. Por isso eu queria dizer, vamos participar das conferências e vamos arrancar ao final delas a paralisação das ameaças que o governo Temer está realizando às conquistas de nosso país.